Terceira edição do Qualifica Campus começou hoje no Calçadão no centro da cidade. O projeto reúne 15 empresas que oferecem cursos profissionalizantes. Acompanhe. Os campistas que procuram capacitação profissional têm até o próximo sábado para aproveitar essa oportunidade. Quinze empresas estão reunidas no terceira Qualifica Campus. O objetivo dessa iniciativa é auxiliar a qualificação da mão de obra local, oferecendo cursos com desconto que chegam a 70%. São cursos nas áreas offshore, além de oportunidades nos setores de segurança, administração e beleza. Em alguns, a idade mínima exigida é de apenas 14 anos. Para se candidatar, é preciso apresentar documentos de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência.